Em 2008, a subida dos preços de alimentos causou distúrbios em muitos países do hemisfério sul. Em resposta, a União Europeia disponibilizou 1 bilhão de euros para 50 das nações mais pobres do mundo, num esforço para aumentar a produção interna de alimentos, tornando-as desse modo em nações menos vulneráveis a subidas dos preços de alimentos no futuro. A iniciativa foi designada Facilidade Alimentar da União Europeia, ou FAUE. Uma dessas organizações com muitos projetos já em funcionamento era o Fundo para o Desenvolvimento Agrícola, ou FIDA, uma agência especial das Nações Unidas encarregada do combate à pobreza. Parte dos fundos extras foram para os projetos do FIDA em três dos países mais pobres da África, Moçambique, Madagascar e Burundi. Esta comerciante na capital do Burundi, Bujumbura, é obrigada a comprar arroz importado a preços altos. E, por sua vez, ela espera que os seus clientes comprem-no mesmo com esses preços altos. Caso contrário, ela irá à falência. Como é evidente, neste mercado há disponibilidade de alimentos, só que são muito caros. Durante muitos anos, os projetos do FIDA aqui no Burundi têm como objetivo o incremento da produção local de arroz, mediante a conversão dos pântanos inundados, como este, em arrozais produtivos. Vendo esse potencial, a União Europeia investiu no melhoramento do sistema de irrigação. E os moradores têm conseguido adotar técnicas de cultivo mais produtivas, ensinadas através de uma rede de grupos de agricultores, o que impulsionou a produção de sementes de qualidade atualmente a serem distribuídas em todo o país. A mesma abordagem foi adotada em Madagascar, onde os fundos da FAUE estão a ser direcionados a trabalhos que, do contrário, não teriam sido possíveis, como, por exemplo, aqui, na barragem de Migodo, na região ocidental do país. E com o incremento da produção, veio o investimento para novos armazéns para a conservação da produção, não apenas para gêneros alimentícios agrícolas, mas também para o setor das pescas, aqui, em Moçambique, os fundos da União Europeia também investiram nos projetos existentes do FIDA. Ao longo de toda a costa, a indústria artesanal do país foi melhorada com novos centros de comercialização equipados com instalações de armazenamento a frio. Estradas foram reparadas para ajudar a escoar a produção para os mercados. E foi criado o microcrédito para permitir que os membros das comunidades pesqueiras cumprem motores para suas embarcações e congeladores para conservar o seu pescado. Os esforços da Facilidade Alimentar da União Europeia terminaram em dezembro de 2011. Presentemente, estão melhoradas as vidas de 3 quartos de milhão de populações rurais pobres pela parceria da União Europeia-FIDA somente nesses três países, o que, de acordo com Kevin Cleaver do FIDA, é um bom sinal para o futuro. Projetos contínuos, tais como o de Madagascar, onde se importa 16% a menos de arroz e com as novas infraestruturas em funcionamento, esse é um número que deverá aumentar nos próximos anos.